E aí pessoal, só tô de volta com mais um vídeo aqui de Free Fire Dessa vez não vai ser squad, não vai ser dupla, não vai ser jogando só... É que eu tô aqui, eu gosto de jogar country, né? Aí tem as melhorias dele aqui, galera, tem uma história assim aqui, galera aqui, ó Essas histórias, e eu já tô aqui no level 5 Só que aí tem dizendo aqui, eu percebi, são 700 moedas dele e 8.000 moedas E eu percebi falando aqui, conjunto armadura da polícia, uniforme alternativo do André como policial Aí eu fiquei em dúvida, eu tive assim, será que quando eu melhorar aqui vai liberar o uniforme dele pra mim? Aí galera, eu não queria perder essa oportunidade, a gente tá trazendo pra vocês um vídeo Porque a gente pode tá ganhando uma roupa aí grátis, né? Totalmente grátis, porque são 8 mil moedas Mas sem precisar de diamante, porque o diamante vocês sabem que só é comprado, né? E vamo, vamo ver como é que vai ficar, galera Vou liberar aqui, 8 mil moedas Conjunto alternativo da polícia Deixa eu ver a polícia aqui agora Carai, velho! Libera ele, pô! Colícia de polícia alternativo, permanente, permanente, permanente Nossa, 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 nossa Deixa eu tirar logo o print aqui pra cá E é isso, velho! O outro agora Especialidade da armadura vai pra 10 Aí tem as historinhas aqui, pessoal, ó Não sei se vocês já gostaram da atenção Mas sempre quando você liberar alguma coisa Tem uma historiezinha aqui, ó Eu não vou ler agora porque vai ser... Não vou ler É... Você acordou finalmente Ouça o que é uma voz E você está me chamando aí, cara, blá 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 Não vou ler não E é isso, galera Agora tem a classificação aqui nível 20 E depois tem a última E eu vou liberar todas elas Vamo ver aqui agora como foi que ficou Como é que fica aqui a roupa dele É essa Colete, olha isso, colete Show Calça e vamos pular porra Caralho, velho! Ficou muito massa Tem umas caixas aqui também, galera Que eu vou juntar aqui umas 10 ou 20 caixas aqui E depois eu vou estar abrindo com vocês pra ver o que a gente ganha Vamos a partir daqui só pra ver qual é Voltei, galera É, vamo ver o que a gente tá passando Vamo cair aqui de masagem mesmo A treta aqui rola Rola doidado Mas vamo lá Olha aí, galera O uniforme do André, como é massa? Eu fiquei em dúvida Porque, tipo assim Porque poderia ganhar e poderia não ganhar, né? Eu vou colocar a peça lá embaixo Que rola um Poderia ganhar e poderia não ganhar, né? Aí eu Eu quis trazer logo assim Mostrando pra vocês Porque Tipo, se eu vou Poderia também só liberar Caralho, velho O lag tá forte Vou tá pegando essa arma aqui só pra eu tá me defendendo enquanto eu arrumo outras coisas Porque, por enquanto, só pistola e aquela metragadorazinha Eu já tenho um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali aqui Eu vou matar ele Ok, vamos lá Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 e Vamos tá recuperando aqui a vida Tirar a notificação aí pra atrapalhar, né? Mas fazer o que? Gente, não foi parar de novo Eita, nós, eita, nós Correu também, fim da mãe Eita, nós, eita, nós, eita, nós Não sei pra que lado eu olho Fuzilar ele aqui O que é isso? Vem cá, filho, que eu vou dar um tiro de 12 Ah, mano, corre não Abra aí, para Deixa eu botar pistola Ele já foi, para, filho da puta, pra me seguir, véi Que é isso? Para também de me lamentar, véi Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele agora? Ah, lá está Já achei Já achei, bonitona Agora aqui Caralho, eu estava junto com o colete Cadê os kits? 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 Ué, não tem bala? Vai até aqui Ah, não vai, não vai fazer uma bala não, filho da mão Não sai do que hoje Por enquanto, nos tem muito mais na pastilha, né? Tchau, se eu acho mais bala Se aqui, tá bom? Tem mais bala ainda agora Raviozinho também, tá bom Deixa eu ver Tchau Tchau Carai, velho E aí Morreu, filho Basta o outro Infelizmente, não temos mais bala Tá achando o que, princesa? Corre, filho Eita, granada, granada Sai, 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 sai Matemos Matemos Vamos sair do dojo aqui, senão nós vamos morrer pro dojo Vamos reagrupar e se curar Agora vamos lutar os caras que nós matemos Balam, boa Eita, nós Que que os caras estão botando da onde? Tchau 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 Tchau